Há 10 anos um espaço cultural foi reaberto com o nome de Teatro José Maria Santos. Uma homenagem a um ator que fez história em Curitiba. Ele morreu no início dos anos 90, mas continua na memória do Teatro Curitibano. O velho edifício erguido no fim do século XIX por quase 100 anos foi endereço de malharias. Já abrigou o samba curitibano por dois carnavais. E depois, graças à influência de um artista lutador, foi transformado em palco das artes cênicas. Aqui em 1982, o teatro ganhava mais espaço em Curitiba. O José Maria era uma espécie de ídolo até pra gente, assim, porque era um batalhador do teatro paranaense, né? Antes do teatro José Maria Santos ser criado, existia o teatro da classe. E já era uma idealização do próprio Zé com alguns outros amigos. Qual é o bom aí? O que ele falou? Ai, o bom é o branco. Eu apostei 10 mil cruzados no branco. Começou a abrir o vermelho, dando uma bicada na cabeça do branco e arrebentou. Furou os dois olhos do galo. Ela estribuxou lá fazendo ele vencido pro Caipira. Pô, o senhor falou que o bom era o branco? Caipira olhou com aquela calma, com aquela tranquilidade. Uai, o bom é o branco. O mais rápido é que é o vermelho, né? Depois, o da classe virou teatro o 13 de maio. Mas o espaço, que já era dos artistas, quase foi perdido. Os donos do imóvel quiseram demolir o prédio. A lei não deixava. No fim dos anos 80, virou patrimônio histórico. Em 98, nova inauguração na casa. Para o público, 177 lugares. E muitos espetáculos. Mais de 2 mil em uma década. Palco de talentos do Paraná. O que você sonhou para ver esse ano? Para comemorar os 10 anos do Teatro José Maria Santos, a peça escolhida, além de trazer para o público uma história muito engraçada, tem também uma importância simbólica. Lá, conta as aventuras de um advogado que passa o fim de semana trancado no banheiro do escritório onde trabalha. Foi essa a peça mais interpretada pelo paranaense, que hoje dá nome ao teatro. 12 horas trancadas numa privada. Com o padrão de celular. Nada melhor do que comemorarmos os 10 anos do Teatro José Maria Santos com um espetáculo teatral. E, nesse gancho, um espetáculo do José Maria Santos, um dos maiores sucessos do José Maria Santos, que foi apresentado mais de 1.800 vezes, o Lá. Uma comédia do nosso diretor Sérgio Jórkio. E nesse drama urbano, Raul fica isolado do mundo. Cara a cara com angústias da vida. Quem vive o advogado atormentado pela solidão é o ator e comediante Marcos N. Eu tô achando um sinal. Alô, alô. Isso. Aham. Alô. 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 Primeiro foi um prazer o convite de refazer o Lá, em nome do José Maria Santos, um homem que fez mais de centenas de apresentações com o Lá, pagou estudos dos filhos, numa época que era difícil fazer teatro, ele batalhou, lutou. É uma grande honra. E um momento muito especial também pro diretor técnico do espetáculo. Cleverson Cavalheiro, hoje nos bastidores de aqui ser ator. E o primeiro professor dele foi o Zé, agora nessa festa homenageado. Pra mim é super gratificante depois aí de muito tempo, em memória, ao Zé estar fazendo a iluminação no espetáculo que ele, durante muitos anos, levou aqui nesse teatro que tem o nome dele, né? Alô? Acabou a bateria. O espetáculo Lá fica em cartaz durante todo o fim de semana, e os ingressos custam 10 reais, mas pra quem for ao teatro no domingo, às 11 da manhã, a entrada é de graça. E aí